Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde pra ela Segunda-feira sua linda, estou chegando, estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho De onde quer que você me acompanhe, estou chegando porque está começando mais uma casa sua Ao vivaço pela sua, pela nossa TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook com transmissões de duas lives Então pegue já seu celular, acessa aí arroba JP News MS, tem live no arroba cultura e TVC Manda seu beijo, manda seu boa tarde, manda seu alô, interaja aqui comigo Mandando seus recados aqui nos comentários da live Manda também mensagem no nosso WhatsApp, no 996697152 E tem motivo especial pra você me mandar selfie na live que daqui a pouco eu vou te explicar Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, é o dia mundial dos refugiados E Três Lagoas é cenário, é cidade que abriga muito desses refugiados, viu? Um beijo pra todos vocês Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro Dica Segura aqui em casa Tem fofoca com Mário Verdano Babados e Guatos E tem prêmio, tem promoção Já vou começar falando sobre isso aqui no A Casa é Sua Porque eu estou afim de dar uma grana extra pra você Assim, um trabalho que você não vai ter nenhum Seu trabalho é assistir o A Casa é Sua e interagir comigo aqui no nosso WhatsApp Porque afinal de contas, qual que é o grupo de comunicação que te sorteia? R$ 1.200 toda sexta-feira Só o Grupo RCN E nessa sexta-feira agora, meio-dia, já começa o nosso primeiro sorteio Ganha quem compra nas empresas parceiras Ganha o vendedor e ganha você aí de casa Que acompanha a nossa programação aqui da TVC Enviando selfie Ó, como é que funciona falando em selfie? Você já enviou a sua? Pega seu celular, cola aí o rostinho Ó, vou até sorrir pra você, ó Manda aí a selfie no nosso WhatsApp Meu diretor, bota o nosso contato aqui do WhatsApp 9669-7152 Você vai concorrer a R$ 500 Você tem que mandar a sua selfie aqui no nosso WhatsApp E preencher o link que vai aparecer a mensagem na nossa conversa É uma mensagem automática Vai te pedir uma senha A senha do Acasa é Sua é o nome de um país lá na Europa Que tá na lista aí de todos os países da Copa do Mundo O país é Espanha Espanha Eu tô até de vermelho, bem flamengo hoje Pra você lembrar da Espanha, viu? E aí no final do programa a gente vai pré-sortear um nome Que concorre na sexta-feira a esses R$ 500 Então manda Manda que até o fim do programa você ainda tem muito tempo Viu? Até lá eu vou bater papo aqui com a minha amiga Mônica Gimenez Porque agora sim Vamos pro nosso quadro Dica Seguida E ó, mês de julho tá se aproximando E o que que muitas famílias aproveitam pra fazer nessa época do ano? Viajam em família, né? Aproveitam as férias da criançada e vai a família toda Pra praia, pro campo Vai viajar com a molecada Mas você já parou pra pensar? Que as férias, a viagem, o destino As roupas que você vai usar Quantos dias você vai ficar fora Enfim, tudo isso você consegue planejar Mas o imprevisto O imprevisto como o próprio nome já diz Foge do nosso controle Daí que eu te pergunto Você alguma vez já aderiu a um seguro viagem? O Dica Segura dessa semana vai falar sobre esse serviço E pra isso que eu recebo aqui em casa Mônica Gimenez, proprietária da empresa Conquista Seguros Então meu diretor, por favor, roda a vinheta Segunda-feira, dia de Mônica Boa tarde, Mônica Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem também Mônica, eu vou pedir só pra você colocar o seu cabelo pra trás do seu ombro Pra não bater no nosso microfone E o pessoal de casa ouvir tintim por tintim Tudo que você tem pra nos ensinar hoje Porque como toda segunda eu falo Eu tenho uma aula toda segunda-feira contigo E hoje muito me interessa O tal do seguro viagem Tem muita empresa Algumas empresas de pacotes de viagem Que falam e o consumidor fica à vontade em aderir ou não E aí eu também queria saber Se a gente tem só essa opção pelos pacotes de viagem Eu posso fazer isso por conta própria Numa viagem de conta própria Enfim, muitas dúvidas Mas vamos começar do começo, minha amiga Mônica Seguro viagem O que é e é obrigatório? Vamos lá O seguro viagem não Ele não é obrigatório Ele é um seguro opcional Mas é um seguro que na hora de você Porque assim, a viagem A gente sempre deixa tudo redondinho Para o dia da viagem Não sair nada Do nosso comando E o seguro ele vem Para trazer isso mais segurança Para não sair nada De errado Na hora que você mais precisar E aí a gente está falando do que? O que pode sair do meu controle? É a minha bagagem que no aeroporto é desviada? É o horário que o meu táxi Não chegou no horário correto Na rodoviária, no aeroporto? Quais são essas situações? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Tati Porque são muitas coberturas A lista é comprida A lista é comprida Tem a cobertura básica E tem as coberturas também opcionais Tá? Vamos começar pela básica Vamos começar pela básica Morte acidental Invalidez permanente ou total parcial por acidente Vai muito de encontro com o seguro de vida Despesas médico-hospitalares Despesas médicas odontológicas No caso de um acidente Precisar vir fazer uma cirurgia dental Ou algo do tipo Mas aí você falou também da médica Isso Vamos supor que eu tô ali num resort Num hotel No ápice da minha viagem Comecei a apresentar alguns sintomas Típicos de covid Quero receber um atendimento Quero ver a minha saturação Quero... Enfim Tá cobrindo? Está cobrindo O covid ele já tá incluso Pessoas mais de 75 anos E gestantes Tem um atendimento especial É um atendimento diferenciado Tá? Mas já tem cobertura sim Jóia Tá Tati? Seguindo Translado do corpo O translado do corpo É muito importante lembrar Que ele... Você não consegue contratar só ele Pra você ter essa cobertura Conseguir contratar essa cobertura Você tem que contratar pelo menos uma da básica Aí você consegue incluir ele Jóia O seguro que é um tipo de seguro Que a gente tá falando de férias De viagem A gente não quer pensar nisso Isso Mas assim A gente nunca sabe Quando acontece, né Tati? Imprevistos acontece É E a gente não quer É ter que encarar, né? Exatamente Mas é É verdade O que mais? O translado médico Que é o seu médico Que você pode Tá levando pra lá A Tati foi fazer uma viagem Passou mal Mas ela tem aquele médico De confiança dela Então ela pode Tá mandando ele Acionar o seguro E ele tá indo atendê-la Nossa Isso tá na básica? Tá na básica Nossa Trem chique É Aí tem as coberturas adicionais Que é o extravio de bagagem Como você citou Né? Muito importante É uma coisa que acontece muito Né? É O cancelamento Ou interrupção Você estava com a viagem marcada Mas o seu voo foi cancelado Alguma coisa do tipo aconteceu Então você tem essa cobertura Também de ressarcimento Tá? É Cancelamento por diversas causas Então aqui Esse daqui não entra Ah, foi cancelado o voo Por causa daquela Daquela causa Não Qualquer causa Tá? Essa é uma cobertura Que não especifica o porquê Jóia Retorno de menores Se você foi viajar E precisa que o menor retorna Tem essa cobertura também Despesas farmacêuticas Olha Você passou mal Você passou mal no caso do covid Você precisa de medicação Hospedagem após auto-hospitalar Tá? Então você passou mal Foi pro hospital Após o seu hospital Você precisa de uma hospedagem Então dá pra acionar o seguro também Tá bom? Visita ao segurado hospitalizado O médico pode ir até você Tá? Hospedagem de acompanhante Pra você não ficar sozinha E despesas jurídicas Caso você precisar mover uma ação Ou algo do tipo Ao decorrer da viagem Que aconteça alguma coisa As adicionais São aquelas que eu posso escolher Separadamente Exatamente Não preciso pegar tudo Não E a básica? A básica é um modelo de assadinho É Só que a básica foram Todas aquelas primeiras que eu citei Não necessariamente Você precisa contratar todas Tá? Você contratando uma, duas da básica Você já consegue as adicionais Inclusive o translado do corpo Quais que são assim Das básicas As mais básicas Aquela que você mais indica Para os seus clientes A morte Invalidez Né? Aí vem o translado do corpo É... Outra também Que eu acho muito interessante É essas despesas médicas Odontológicas e hospitalares Verdade Tá? Porque às vezes Não necessariamente Vai acontecer algum COVID Alguma coisa Mas você passou mal Aconteceu alguma coisa Você tem um respaldo Não, e aquela situação Né, Mônica? Você vai para uma região Que às vezes A culinária é diferente da sua De repente você tem Uma intoxicação alimentar Ou alergia Por exemplo Você vai para o Nordeste Descobre lá Que é alérgico a frutos do mar Sim Pronto Pode acionar o seguro Exatamente Precisa de uma internação De uma... De um atendimento médico Sim, sim De medicamentos Isso E esse é um seguro, Tachi É... Às vezes as pessoas falam Ah, vai ficar muito caro Um seguro viagem A pessoa já pensa muito Mas é um seguro super em conta E ele tem dia E ele tem dia para começar E dia para terminar A vigência dele não é igual Os outros seguros Que é uma vigência de um ano A Tati vai viajar hoje Então hoje se inicia o seguro dela Ela vai voltar só dia 15 do mês que vem Ela vai voltar só dia 15 do mês que vem Dia 15 do mês que vem Acaba a vigência do seguro viagem dela Agora se for uma pessoa Que ela viaja muito O ano inteiro Aí compensa fazer anualmente Tem essa possibilidade As coberturas são as mesmas Mas já é um outro tipo de contratação Agora voltando no exemplo Eu vou voltar de viagem 15 de julho Só que no meu embarque Eu tive problema Atrasou É dia 16 de julho E eu ainda estou aí Nos aeroportos da vida Não vai cumprir Eu tenho que acionar no dia 15 No dia 15 Você está coberta até o dia 15 Ai, ai, ai Mas aí que está, Tati A gente estende um dia Mas aí é que está Se o seu embarque Ele atrasou Cancelou algo do tipo Você já está dentro da vigência No dia 15 você vai acionar o seguro Entendi Cheguei em casa dia 16 Não importa Eu acionei dia 15 A seguradora vai entender Que você estava dentro da vigência Mas aconteceu alguma coisa ali Que você não embarcou Dentro da sua vigência Agora se você deixar acontecer E no dia 16 você acionar o seguro Sua vigência já vai ter terminado E para acionar o seguro é prático? É por telefone? É por aplicativo? É rápido? É como se fosse os outros seguros Nós temos uma plataforma De atendimento 24 horas Então aconteceu alguma coisa A Tati não vai entrar em contato Direto no 0800 da seguradora Ela vai entrar em contato Com a Mônica A Mônica vai acionar a seguradora E fazer todo o procedimento Para ela E entendi Porque tem criança nessa viagem Fica mais caro? Não Não fica Não fica mais caro não É um seguro bem em conta mesmo E que compensa Cada viagem a gente fazer Posso fazer por conta Vou viajar de carro Vou, sei lá Vou para o litoral paulista Eu, meu marido, meu filho Pronto Sim Posso ir ali e fazer essa adesão Sem problema Não preciso de uma agência de viagem Por trás Não, não Não precisa E se a agência de viagem Me oferecer uma Mas eu quiser fazer uma Por conta Separadamente contigo É possível? É, sim É só eu recusar da agência Exatamente Porque às vezes A agência já é um seguro engessado Você só vai ter aquele tipo de cobertura Mas você quer mais coberturas dicionais Sim Né? Por não ficar um seguro muito custoso Compensa você colocar mais coberturas Do que a pessoa está te oferecendo Certo Então compensa, sim, você fazer um seguro direto na corretora Direto contigo Isso Com a Mônica Na corretora Entenda, conquista seguros Já que é pra procurar a gente por fora, né Mônica? Vamos procurar em quem a gente confia, não é mesmo? Sim, com certeza Mônica, obrigada Adorei te receber aqui um assunto super Acho que vale pro ano inteiro Mas agora com a proximidade das sérias de inverno Chegando às sérias, né? Acho que está realmente muito em alta Muito válido Sim E assim, quem tiver já marcado uma viagem Tiver curiosidade Sim E fazer uma cotação Dá uma ligadinha pra gente Entre em contato com o nosso WhatsApp Que nós vamos fazer uma cotação sem compromisso Até pra pessoa ver quanto que fica As coberturas que pode assegurá-la durante essa viagem Pois é, porque a gente planeja tudo Tudo que entra na mala O destino Mas os imprevistos, como a gente comentou, né Mônica? Tá certo Vou pedir pro meu diretor Se é possível colocar na tela o contato Que é o WhatsApp 996901046 24 horas por dia, 7 dias da semana Não desliga nunca, né Mônica? Isso aí Obrigada por ter vindo, minha querida Te espero aqui segunda-feira que vem Eu que agradeço Beijo pra você e excelente semana Beijo, obrigada Vamos fazer uma pausa bem rapidinha Na volta tem Mário Verdamp Porque hoje é dia de fofoca Dia de babadas e boatas Fica por aí, vai mandando selfie Fica por aí, viu? Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias A vida não te dá garantias Por isso, você deve estar seguro A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam as suas necessidades A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista Seguros, realizando e protegendo suas conquistas Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Tô aqui na João Silva 311 Para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente Vanja, fala pra mim Por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos Porque eu já atuo em vários segmentos Financiamento, locação, venda E o mais interessante Eu tenho todo o conhecimento na área de documentação Como despachante imobiliário Aqui você vai estar segura Um ambiente muito agradável, aconchegante Com profissionais maravilhosos, bem treinados Já estamos de volta com a Casa da Sua Dessa segunda-feira e tem celular tocando por aí Hoje, segunda-feira, quem tá comigo aqui na live Você já mandou seu beijo? Já mandou seu boa tarde? É o Gilmar Soares Bispo Gilmar Soares Bispo Quantos S no seu nome? Que eu até embananei também comigo aqui na live E o Antônio Benício Beijo pra vocês Excelente segunda-feira, excelente semana Pra vocês que estão aqui ligadinhos Na casa é sua Você já mandou a selfie pro nosso WhatsApp? É só mandar a selfie Clicar na mensagem automática que vai aparecer aí na tela do seu celular E escrever qual que é a senha aqui do A Casa é sua Pra concorrer a 500 pila no final da semana Aqui na promoção Pix Verde Amarelo E a gente vai fazer um Pix pra você de 500 conto E não se esqueça A senha aqui do A Casa é sua É Espanha Espanha Lembra de... O que a gente pode lembrar da Espanha? De quê? Ah, é La Casa de Papel Uma série da Netflix que todo mundo gosta Principalmente ela Mari Verdun Então vamos de Mari Verdun De Babados e Boatos Roda a vinheta, produção Babados e Boatos Segunda-feira Boa tarde, amiga Mari Boa tarde, amiga Tati Tudo bem? Tudo bem e você? Também Quem vê assim pensa que a gente tá se vendo agora pela primeira vez no dia É, a gente se encontrou agora aqui É isso A gente tá juntas desde as seis da manhã Seis e meia, né? Seis e meia, né? Eu me atrasei, né? Se atrasou No nosso bate-ponto No nosso escritório Chamado Academia A gente vai pra treinar O músculo da língua Pois é Também E por falar em treinar em músculo da língua Vamos começar já? Vamos começar Porque segunda-feira é dia assim Legítimo Pois é, amiga E olha só babadeira Pra vim com as atualizações Só babadeira? Eu acho que cada segunda-feira que eu chego aqui Eu acho que eu tenho um babado melhor do que na semana passada Não, eu acho que tipo assim Ah, não vai ter nenhum melhor Penso assim Aí quando chega a outra é um atrás do outro Melhor ainda É porque os artistas se esforçam pra se superar, né? É No quesito casamento, separação, traição Só nas babadeiras Não E eu quero começar, na verdade Esse não foi nem os famosos que esforçaram aí pra dar essa notícia pra gente, viu? Mas sim o desrespeito do pessoal, do público dos shows Sabe o que eu tô falando? Não De Luísa Sonza, de Pabllo Vittar e Zé Felipe Que levaram um tênis na cara durante show Mentira Toda essa novela começa lá com o Zé Felipe num show que ele fez em algum lugar Beleza Levou um tênis, aí depois falou sobre isso Pabllo tava na parada LGBTQIA+, que teve em São Paulo, né? E depois da pandemia já não tava tendo, agora teve esse ano Também levou um tênis na cara Mentira Luísa estava numa micareta em São Paulo também, não era a parada, mas era uma micareta Também se apresentando Sim, também se apresentando, trabalhando Levou, eu não sei se foi sapato da Luísa, mas tacaram alguma coisa nela Santo Deus A pergunta é, gente, não gosta? Não vai Vai Fica em casa Vai em outro show Prestigia quem você gosta Exatamente Ou o que é isso? Só pra ir pro rolê? Não precisa faltar com respeito O que é isso? Deus do céu O que mais se machucou em toda essa história toda foi o Zé Felipe, viu? Machucou a carne do rosto dele Meu Deus! Agora qual tênis é esse que eu não sei também, né? Não, e assim, a pergunta que não quer calar Por quê? Não, também não entendo Qual a motivação? Não entendo, também não sei Cunho político? Bandeira? Partidarismo? É Não sei, meu Deus Não é fã, gente? Igual eu falei, não é fã, não vai Não vai Olha, é engraçado A gente vive num regime democrático Num país, né? De regime democrático Sim Onde você pode exercer sua liberdade de ir e vir De opinar, de gostar, de não gostar De fazer ou de não fazer E aí, esses tipos de manifestações Que não tem nada de democrático Não Que não tem nada de respeitoso nisso E eu fico vendo, tipo assim É um trabalho A gente pensa Ah, é rico Ah, tem dinheiro Porque a gente tem esses comentários, né? Ah, porque É Mas, gente, é o meio de trabalho deles Né? E outra coisa É um ser humano, né? É um ser humano, com certeza Que tá ali trabalhando honestamente Pois é, amiga E assim a gente começa o babado dessa semana Pois é, e assim começamos o babado dessa semana Mas vamos pular? Vamos pular que tem muita coisa aqui pra falar, viu? Vai Próximo Eu vi que você separou também Simone e Simaria Simone e Simaria As irmãs Você acha que é o fim? Eu tô sabendo que uma das duas aí se apresentou sem a outra Sim, Simone Simone se apresentou sem Simaria Até porque Simaria tá aí afastada do seu trabalho Por que cargas d'água? Isso conta de muita coisa, desde relacionamento até briga com a irmã, né? Não acredito Ela que separou aí, acho que não tão recentemente Eu não sei te dizer se já faz um ano, acredito que não Mas ela tem sofrido aí com essa separação Porque o marido quer tirar tudo Alegou que ela mudou muito depois da fama E que ele que ficava em casa cuidando dos filhos Enfim, ela tá vivendo aí uns trancos e barrancos Já a briga dela com Simone É sobre Simone julgar tudo que ela faz Principalmente roupas Você vê, Simone é uma roupa mais comportada, mais fechada Ela sempre tá no decote, sempre tá na roupa curta E ela cansou, né? Ela chegou num ponto que falou assim Não, eu tô aqui, eu trabalho, tem dia que eu passo fome É 30 shows no mês, eu não sou obrigada a passar por isso Então, a gente... Se nem a roupa que eu vou usar nesse show, eu posso escolher Então pra mim já não dá mais Se você gosta de um decote, se você não gosta de um decote Tudo bem, eu nunca questionei Assim como eu gosto, eu podia falar Ô, Simone, né? Usa Um mais curto, não E aí começou a briga, mas aí por conta de tudo isso Elas já conversaram Inclusive ela completou 40 anos Agora a Simária, né? Que é a que tá afastada Completou 40 anos E aí elas estão de bem Mas assim, continua afastado Simone só está cumprindo aí as agendas de shows Né? Mas Simária está afastada Agora eu quero saber Aqui, Procon Atenção você, advogado Exatamente Com foco no direito do consumidor Comprei o ingresso pro show da Simone Pra Simone e da Simária E aí? Eu quero metade do meu ingresso de volta Quero metade Procon, você pode me ajudar? Exatamente Será? Eu quero danos morais Isso daí Não, sim O fã Gente, o fã Mexe ali com a estrutura São duas pessoas São duas pessoas Mas é um só que tá ali pro fã Então Exatamente Eu também acho É igual Sandy E o Júnior Se não tem Sandy Não tem Júnior Sandy e Júnior Próximo Quem é a Rafa e o Bruninho Que você trouxe? Ai, Rafa Kalim Faz tempo que eu não falo dela Faz tempo que eu não falo dela Mas eu não ia perder a oportunidade De falar desse novo crush Que é o Bruninho Jogador da seleção brasileira De vôlei Estavam numa festa E eles foram flagrados Aí aos beijos Eita E assim Nem escondendo As câmeras dos paparazzis Viu? Nem se esforçaram Nem se esforçaram Ele é o que? É o filho do técnico? De vôlei? Eu não sei Exatamente É Sopraram nos nossos ovidos Sopraram A cola veio Realmente Ele é o filho do técnico de vôlei Bonito Acho que faz um casal Bonito Não, é muito atleta Sim Ela também Ela é muito bonita Muito Muito Próximo Vamos passando Porque tem muita coisa Vamos a ir de música Agora de música Vamos falar aqui da Isa Que deu um mega show No Rock in Rio Mas já começou o Rock in Rio? Não, mas é em Lisboa Live em Lisboa É Rock in Lisboa É Rock in Lisboa É isso mesmo Miga, ela que estava também junto com o Veveta Que participou também Mas deu um showzaço E falando de Isa, né? Eu trouxe, acho que uma ou duas semanas Semana passada, né? A nova música dela Que é Fé Até agora eu não ouvi Que é maravilhosa, emocionante Eu tenho que prestigiar Ai, sou muito fã dela Joelma Vamos de Joelma agora? Vamos de Joelma Porque enquanto se recupera aí do... Sequelas do Covid, né? Ela teve muitas sequelas Soltou aí uma música nova, viu? Amor em silêncio Então, mesmo aí De licença Licença médica Já falou com todos os fãs Nesse caso Já é outra coisa diferente, né? Saúde Ela é sozinha Eu estou comparando aqui com Simone e Simaria E os fãs super entendem Com certeza Que ela se recupere Desculpa te interromper Não pode falar Para finalizar Chico Buarque Chico Buarque Música e agora MTD Chico Buarque Depois de o quê? Você tem para falar dele? Uma música nova Depois de ter 5 anos Chico Buarque faz aniversário No mesmo dia que eu Celebramos ontem O nosso aniversário Olha Não Chico Buarque é geminiano Nascido também em 19 de junho Parabéns para ele Parabéns E olha Um cantor assim Maravilhoso, viu? Depois Deixa só ver aqui na minha cola Veja Que eu acho que é depois de 5 anos Ele que não tinha composto nenhuma música Ele veio com uma nova agora Que chama aqui Tal um samba Quem é amante daí de música? Vou prestigiar Isa e Chico Buarque Que estão na lista Quero ver Semana que vem Vou perguntar Principalmente sobre Isa Pode tomar nota Mas agora E assim Não acabou não E assim encerramos o programa de hoje? Não querida Não acabou Temos um vídeo muito especial Para ser passado Até porque ontem foi aniversário Como você disse De Chico Buarque Mas mais importante Que Chico Buarque Tatiana e Simo Roda o vídeo, produção A gente quer te propor Nesse vídeo Que você imagine algumas situações Vamos lá Fui obrigada Coagida e ameaçada A ler este texto O nome de Buzz Lightyear Foi em homenagem Ao astronauta Da Apollo 11 Como que ele chama? Foi em homenagem Ao astronauta Da Da Nossa No trailer de Buzz 3, 2, 1 Pode começar Pode começar você Não pode começar você Eu não preciso falar mais nada Já está gravando? Eu nem puso lapela Nossa Sujei né Fundo 3, 2, 1 Ai Como é só você? Da noite 1, 2, 1 Muito Boa Tais Espera eu parar de rir Porque é sobre terror E aí eu estou dando risada Você está falando de um filme de terror E eu rindo que nem uma tonta Cruze, cruze, tchau Tchau Depois de 30 e 10 Feliz aniversário Parabéns de novo Obrigada amiga Mari Muito grande de vida Que você fica aqui comigo Olha Até ficar velhinha Um tempo Amigo PH Beijo pra você Obrigada pela homenagem Você foi muito camarada Olha De todas as suas frases Que você fala aqui O que o pessoal Se eles assistissem Assistissem a gente nos bastidores É que você mais fala Ai caiu maquiagem na minha roupa Meus jargões Niki Niki Simpiririm Simpiririm Tem uns que a gente não pode falar Mas está tudo bem E faltou o meme do Ricardo Verdade O dia que eu me embananei Ribamar Ricardo Verdade Tinha outra palavra também Não lembro Mas era Ricardo Recado 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 Ribamar Ricardo Era Ricardo pra tudo Amiga obrigada pela homenagem Amigo PH Beijo pra você meu querido Obrigada Vamos dar tchau juntas No 3 Eu completei 3.0 Mais certos costumes Eu não vou abandonar nunca Ah não e nem deve Por favor Então vamos lá No 3 de 30 Então tá bom 1 2 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor Tchau 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 Tchau